MÚSICA Amanhecer Amanhecer As coisas nasceram Como a unha mais que nasceram Como a unha mais que nasceram Como a unha mais que nasceram Depois da última noite O estivar foi chorando e despertando Amanhecer Amanhecer As coisas nasceram E vai embora E vai embora E vai embora Camila 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 Aqueles olhos, olhos que são Os olhos que passavam um dia A quem dizia A quem dizia A quem dizia Camina 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 Eu tinha menos 17 anos Passava a minha cabeça voltando Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Eu tinha menos 17 anos Passava a minha cabeça voltando Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer A quem dizia Camina 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 Mais forte vai Camina 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 E aí